Eu não sei se já aconteceu com vocês Conhecerem alguém, andarem na conversa E não se lembrarem de quanto tempo passou E parecer que já se conhecem a uma vida inteira Eu sou teu fã, meu amor E foi assim com ela E comigo também Parece que a gente se conhece De uma outra vida Não lhe vou deixar escapar Ela disse que sorrirem vão ir pra bandidos Eu disse eu vou tentar o não é garantido O teu sim na situação é tão encarecido E se não for amor então é parecido Baixinha, rabuda, tranquila, meu type Leandro Lopes, 41, meu size Mó paz, mó paz, Netflix, mó vibe C-Rock, mó ice, dinheiro, mó life O show é teu Desde que não caias do palco Bebo a vontade Desde que não saias do salto Curta onda Desde que não caias do barco Como eu tô Hoje tu desmeias no quarto Sou teu fã Mesmo que eu não fosse franco Tá claro na minha cara Air Force brancos Contigo é vacation Vou-o pra Lanzarote E Violinos a tocar Pavarotti A tua companhia opera O nosso momento é clássico Tás no meu organismo tipo cólera Mas eu não quero cura É básico Escutei os bilhetes do teu show sozinho Só pra ouvir o que a senhora diz Antes que eu me queira casar Qual é o teu primeiro nome? Senhora Muniz Ei Eu sou teu fã número um Na fila da frente Fã número um Chamei-lhe 41 Ela não percebeu Eu disse 41 é o meu número Ei Eu sou teu fã número um Na fila da frente Fã número um Chamei-lhe 41 Ela não percebeu Eu disse 41 é o meu número Hoje é corpo no corpo Pele na pele Boca na boca A gente se encaixa Como fosse Lego Eu senti na pele Como é ficar cego Por alguém Gata demais Gostosa e sensual O jeito que você me olha Assumo que eu nunca vi nada igual Você tão sensual As outras tão sem sal O primeiro passo A gente se beija Até perder o compasso Cê sabe que eu não sou O seu ex-cabaço Você me encanta em traço Eu trouxe gramas de massa Quando tu fuma Amada a massa Tento ser o melhor Sempre no que faço Sou artista Sou Picasso Minha bebê Brilha como um astro Cê sabe que não vale a pena Tem solução Nosso caso Amor não tem porquê problema Não vai haver fracasso Vivo brigando com o meu dilema Cê sabe que somos falhos Agora é tua cena O seu especial Eu sou teu fã número um Na vila da frente Fã número um Chamei-lhe 41 Ela não percebeu Eu disse 41 é o meu número Ei Eu sou teu fã número um Na vila da frente Fã número um Chamei-lhe 41 Ela não percebeu Eu disse 41 é o meu número Altíssimo програмma Eu disse Obrigado.